Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Radeioeiro e hoje nós vamos aprender um tutorial rápido, fácil e prático aí para vocês que compraram um brinquedinho desse aqui ó. Esse é um Wi-Fi Repeater, um repetidor de sinal wireless. Para você que tem na sua casa aí dificuldade em acessar em alguns pontos a sua rede sem fio, você compra um aparelho desse que recebe o sinal sem fio e envia ele mais distante com a mesma conexão, repetindo assim o seu sinal de internet na maioria das vezes. Então o que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês como fazer isso através do cabo. Então você vai conectar o cabo no seu aparelho Wi-Fi repetidor, o Peter, e depois conectar no seu computador, pode ser um computador desktop ou pode ser um notebook também. Esse cabinho geralmente vem junto da caixinha de onde você comprou o seu aparelho. Feito isso, nós vamos lá para a tela, tá bom? É muito simples, você vai abrir o seu navegador de preferência, pode ser qualquer um, pode ser o Explorer, o Edge, o Firefox ou o Google Chrome, e nós vamos digitar um IP que está geralmente em uma etiqueta no seu aparelho. Então você, se você não sabe qual o número que vai digitar, você vai fazer o quê? Do lado do seu aparelho tem essa etiquetinha e embaixo, tá? Você vai ver ali que tem o Default IP, né? Default IP é o IP de padrão, tá? Aí embaixo já tem até o login e senha que você, se preferir, já até anote esses números, o login e a senha, tá? Então lá de posse do seu navegador, você vai digitar esse número que você vê aí embaixo, no caso do meu, é 192.68.10.1. Digitou, deu Enter, carregou. Essa telinha aqui é muito simples. Lembra que eu disse para vocês anotarem o usuário e a senha? Está aqui, Username and Password ali. Usuário e senha. O que você vai digitar? Na maioria das vezes é admin e admin, mas verifique no seu aparelho se realmente vai ser essa senha, tá? Clicou em Submit, eu apertei Enter direto, mas você clica ali em Submit, e aí nós vamos acessar a página do repetidor, página do Repeater, tá? E você vai ver que ele tem a função, no meu caso aqui, de AP, de Access Point, e como repetidor. No nosso caso, se nós queremos usar ele como repetidor, vamos aqui no Repeater, tá? E aí vai aparecer as redes que estão disponíveis. Você vai clicar na sua rede, que no meu caso aqui é DNLine. Esse Repeater SSID é qual é o nome que você quer que ele apareça, tá? Você pode até deixar o mesmo, não tem problema. Se você quiser colocar qualquer outro nome, repetidor, tá? Vai aí do seu gosto. E essa aqui você vai colocar exatamente a senha da sua rede, que no meu caso é a rede DNLine, tá bom? Exatamente, não é uma senha que você vai inventar, é a senha da sua rede que você está acessando. Então eu digitei aqui, se você quiser ver o que está digitando, você clica em Unmask aqui, ele vai... É como se fosse mostrar a senha. Então aplicar, espera até essa barra de porcentagem ser carregada. E é só isso, galera. Já está configurado. Agora nós vamos lá testar, tá bom? Eu vou tirar o cabo aqui. Tirei o cabo. Ok. E nós vamos vir aqui na rede sem fio e ver que já está disponível. Olha lá. Já apareceu como repetidor. Deixa eu fechar aqui. E vamos fazer a conexão no repetidor. Pediu a chave de segurança. Você vai digitar a mesma chave da sua rede. Aguarda enquanto o computador faz o acesso. E pronto, estamos conectados. Agora vamos fazer o teste. Beleza. Está conectado. Dessa vez, sem o cabo, estamos sem fio. E aí vamos abrir o nosso navegador aqui para ver se realmente estamos online. Vamos fazer uma pesquisa aqui pelo Hardwareo, que é o nosso canal. Está aí, galera. Olha lá. Estamos online. Estamos conectados. Né? Vou abrir aqui o YouTube. Internet funcionando. Sem fio. Pelo repetidor. Rapidinho. Fácil de você configurar. Qualquer um pode conseguir. Beleza, galera? Obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Compartilha aí com a galera. Se você não é inscrito, inscreva aí no canal, tá? Clique ali no botão se inscrever no canal. Ative o sininho. Fique esperto com os novos vídeos que nós vamos ajudar. E muita gente ainda tem dicas. Peça o vídeo que você quiser. Ajude a gente a crescer junto com vocês. Valeu!